O que é o Fávela Mundo? Olá, eu sou o Matheus, professor de música do projeto Fávela Mundo. Na nossa aula de hoje, a gente vai explorar sons com os objetos que a gente encontrar na nossa cozinha. E a gente vai conhecer também um pouquinho dos nossos símbolos musicais, as nossas figuras rítmicas, certo? É importante ressaltar que esse vídeo tem fins educativos. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para a nossa aula de hoje, eu preciso que você vá lá na sua cozinha e encontre alguns objetos que façam sons interessantes. Eu encontrei três. Tem essas duas panelas aqui, tem essa daqui também. Essa panela. Certo? Ah, é legal ter um objeto para você bater também, mas se você não tiver, não tem problema. Faz som. Se você bater com o dedo, também faz som. Muito bem. Esse foi o primeiro objeto que eu encontrei. É essa panela aqui, que faz um som um pouco mais agudinho. E essa leiteira, que faz um som ainda mais agudinho. Certo? Por enquanto, a gente vai usar só dois objetos. Então, eu vou deixar essa leiteira aqui embaixo. E a gente vai usar esses dois objetos aqui. Muito bem. Agora, eu vou tocar e cantar para vocês a música que a gente vai aprender hoje. Depois, eu vou explicar como é que a gente vai tocar ela, tá? Presta atenção. A música se chama Batuque na Cozinha. E era bem assim. Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa do Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa do Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa do Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa do Batuque, eu quebrei meu pé. Batuque, sim, ah, não. Por causa do Batuque, sim, ah, não. Muito bem, muito bem. Ah, professor, professor, eu não entendi nada. Por que você ficou apontando para essas figuras aí? Calma, calma, vou explicar. Agora, chegou o momento de a gente conhecer um pouquinho das nossas figuras rítmicas. Muito bem. O que significa essa figurinha aqui? Ela tem uma bolinha, então significa que a gente tem que bater na panela ou tocar o instrumento que a gente estiver tocando, seja ele qual for, a gente vai tocar uma vez. Certo? Tocou uma vez. Muito bem. Hum, se essa que tem uma bolinha a gente toca uma vez, é essa daqui que tem duas bolinhas, a gente vai tocar duas vezes. Certo? Uma vez. Não precisa ser panela diferente, não. Pode ser a mesma panela. Só significa que a gente vai tocar duas vezes. Muito bem. Já aprendemos esse símbolo, já aprendemos esse símbolo. E esse símbolo aqui? Que negócio é esse? Parece um raio. É, esquisito. Esse símbolo significa que a gente vai... É o nosso símbolo de pausa. Então, quando o meu dedo estiver apontado para ele, a gente vai ficar em silêncio, como se fosse um estado. Certo? Muito bem. Vamos agora aprender a primeira parte da nossa música. A primeira parte da nossa música, a gente vai usar esses dois símbolos aqui, ó. A gente começa bem assim. Tocou. Parou. Tocou. Aí a gente muda de panela. Tocou. Parou. Tocou. Parece que está fazendo um não com a mão, ó. Tocou. Tocou. Fácil? Vamos mais uma vez? Um pouquinho mais rápido agora, hein? Tocou. Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, sim, ah, não quer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Muito bem! A segunda parte da nossa música A gente vai usar só esse símbolozinho aqui A gente vai tocar duas vezes em cada panela, certo? Batuque, sim, ah, não Por causa, eu quebrei meu pé Batuque, sim, ah, não Por causa, eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, sim, ah, não quer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, sim, ah, não quer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque, sim, ah, não Por causa, eu quebrei meu pé Batuque, sim, ah, não Por causa, eu quebrei meu pé Muito bem! Agora, a gente já aprendeu a primeira parte da nossa música A gente já aprendeu a segunda parte da nossa música Então agora a gente vai tocar tudo junto, certo? Vamos começar devagarinho e depois a gente vai acelerar um pouco Preparado? Então vamos lá Um, dois, três e... Batuque na cozinha, assim a mão quer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, assim a mão quer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque, sim a mão Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque, sim a mão Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, assim a mão quer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, assim a mão quer Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque, sim a mão Por causa do batuque eu quebrei meu pé Batuque, sim, ah, não Por causa, eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, sim, ah, não quer Por causa do batuque, eu quebrei meu pé Batuque na cozinha, sim, ah, não quer Por causa do batuque, eu quebrei meu pé Muito bem, se você não conseguiu tocar a música rápido Não tem problema, você pode voltar um pouquinho o vídeo Toca ela devagar Depois você toca ela rápido Pra você se divertir também Depois que você tiver tocado ela rápido Você pode pegar e inventar o seu próprio ritmo Aproveita pra explorar o som das panelas que você encontrou Eu vou agora tocar um pouquinho Vou pegar aqui a minha leiteira Porque eu quero fazer uma música com três sons agora Você pode fazer em casa também, do jeito que você quiser A minha vai ficar assim, ó Eu vou fazer uma música com três sons agora Faz o seu batuque aí Tchau!